Olá, salve, salve, última sexta-feira de fevereiro e começando por aqui mais uma edição do Estação Cultura e como sempre tu nos acompanha através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tv.com.br. No programa de hoje nós falamos sobre a programação do Festival Literário Rastros do Verão. Também temos uma dica de cinema acessível bem bacana, daqui a pouquinho a gente passa para ti. E ainda temos a música instrumental de Marcelo Corsetti que se apresenta na primeira edição do Festival Paulo Moreira. Começamos o programa de hoje falando sobre literatura com o Fernando Ramos, idealizador do Festival Rastros do Verão, que está chegando à sua quarta edição. O evento literário começa amanhã e segue até o final de março nas livrarias Taverna, Paralelo 30, Baleia e Circula, a Entrada Franca e também acontece também em outros lugares além dessas livrarias que eu mencionei. Fernando Ramos, vamos falar um pouco sobre essa maratona de eventos literários, mas sempre bom voltar à ideia original desse festival, que é falar sobre a obra e a vida de João Gilberto Nau. Isso, tudo bem? Seja bem-vindo à Vistação Cultura mais uma vez. Isso, obrigado Domício pelo convite e pelo espaço para divulgar o festival. Então, a verdadeira maratona para tentar abarcar a produção literária do ano passado. A ideia do festival é trazer a produção do ano corrente para discutir, para ler, para comentar, nesses encontros íntimos nas livrarias, principalmente nas livrarias mais centrais da cidade, o que tem a ver com a figura e a personalidade do Nau, que morava no centro, na Fernando Machado. O festival tem esse objetivo também de celebrar o legado literário dele e ele sendo um autor muito identificado com a cidade, é uma espécie de um escritor que se mistura, se confunge com o espírito das ruas da cidade. Nesse sentido, o Nau é muito contemporâneo, assim como foram contemporâneos, e hoje é um clássico, né? O Armando Albuquerque, na música, que também tinha muito da cidade na sua obra, assim como Mário Quintana, na poesia, Érico Veríssimo, também na prosa e etc. A ideia do Raços do Verão, que toma emprestado o título de uma obra do Nau, que aliás se passa num verão escaldante, numa quarta-feira de cinzas, com uma história trazendo um personagem perambulando pelas ruas do centro, rua Riachuelo, etc. Para aproveitar também esse período do verão, a entre safra, digamos assim, esse espaço entre começo do ano e férias, para movimentar as livrarias. Então, o espírito, são quatro edições e parece que foram muitos encontros, né? Da primeira até agora. Então, quando tu fala em maratona, realmente é porque na extensão, a partir de 25 de fevereiro, amanhã, sábado, até 30 de março, vão ser... vão aparecer na programação mais de 60 convidados. São 31 autoras e 28... são 34 autoras, desculpe, 28 autores nessa programação, entre poetas e artistas mais novos, até nomes como Jorge Furtado, Luiz Augusto Fischer, etc., que são já de uma geração anterior. Bom, e a abertura, né? Como a gente falou, já tem essa característica de estar trazendo um pouco da obra e falar um pouco sobre o João Gilberto Nol, né? Tem às 16 horas, aí, essa abertura em homenagem ao Nol, um bate-papo com o Altair Martins e a Regine Piveta e a mediação tua, né, Fernando? E às 18 horas, um bate-papo, aí, já mais sobre autoras contemporâneas aqui de Porto Alegre, Gaúchas, né, na realidade, com a Clara Cordeoni e a mediação da Camila Conrad e da Clarissa Ponte, isso tudo acontecendo na Paralelo 30, né? Que é uma livraria nova, foi inaugurada em dezembro e é motivo de festas, né? Inauguração de uma livraria na cidade, ali, bem próximo da redenção. Então, a Porto Alegre tem uma tradição, já distante no tempo, de oferecer livrarias bacanas, editoras, é um circuito literário bem consolidado e forte. Tendo uma livraria recente, acho que é motivo para a festa, é esse dia de abertura. E, hein, uma coisa que a gente já fala aqui há bastante tempo, que esses espaços de livraria são espaços não só de comercialização de livros, né, pensando só no mercado editorial, como compra e venda, troca de mercadorias, mas espaços de trocas, de compartilhamento, de experiências, de lançamentos. Então, muita coisa acontece no universo da livraria. Então, mesmo que as pessoas, às vezes, consigam preços melhores, mais competitivos, nas grandes mega histórias, muitas delas já fechando, mas, às vezes, até nos sites, as livrarias, pequenas livrarias têm essa função, né, Fernando? E é por isso que elas também são destacadas nesse projeto, dentro do festival, né? Certamente. Não há um espaço como uma livraria, não tem comparação, né? Um gesto é adquirir o livro a dois cliques no computador ou passando e fazendo uma encomenda. Outra coisa é frequentar a livraria, conversar com o livreiro, ouvir histórias, encontrar escritores, ouvir música, participar de saraus, tomar uma cerveja, encontrar amigos e descobrir mundos, assim, na busca mesmo, ali nas prateleiras. Então, eu sou entusiasta das livrarias. Eu acho que Porto Alegre cuida e precisa cuidar sempre das livrarias e apoiar e promover, né? Promover esses espaços que são, no fim das contas, são espaços civilizatórios. Bom, e além das livrarias que a gente já citou, né? Que são a Circula, a Baleia e a Paralelo 30, também vai ter, os eventos ocorrerão na Casa de Cultura ameriquintana e no Espaço Olho Mágico Cervejaria Artesanal. Então, o Festival Rastros do Verão, começando amanhã e se estendendo até o dia 30 de março, nesses espaços que a gente falou. Inscrições, informações, rastrosdoverão.festival.gmail.com e também o pessoal pode procurar nas redes sociais aí no Instagram. Também tem bastante informação no perfil do festival. Fernando, queria agradecer a tua presença aí mais uma vez e a gente segue conversando. Também tem um evento, tem mais sobre isso, a gente vai falar mais adiante aí também sobre os autores que participam desse encontro, onde também vou estar participando lá mediando. e como tem muito evento, a gente vai falando aqui ao longo do decorrer desse festival muito bacana que vai ocupar todo mês de março aqui em Porto Alegre. Fernando, mais uma vez, satisfação e até a próxima, certo? Obrigado, satisfação é minha. Bom, o Estação Cultura desta sexta-feira segue com a participação do músico Marcelo Corsetti. A gente ouve música agora. 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 Muito bem, no segundo bloco tem mais música com o Marcelo Corsetti. Nós também conversamos sobre a participação dele na primeira edição do Festival Paulo Moreira. Agora nós temos uma dica de cinema. Até o dia 1º de março, às 3h e às 5h30 da tarde, o Cine Farol Santander promove gratuitamente a Semana da Acessibilidade, com a exibição de dois filmes nacionais em libras, legendagem descritiva e autodescrição. Tu confere mais detalhes na matéria a seguir. Tu confere mais detalhes na matéria a seguir. E da ugandense Kevin Adueko, que se conheceram em 99. É a primeira vez que a diretora brasileira visita sua amiga na Uganda. Elas se tornaram amigas há 20 anos quando estudaram juntas na Alemanha e faz tempo que não se vêem. A partir desse encontro, o filme tece a fina trama, que é uma conversa entre amigas. As histórias do passado, os desejos, os caminhos trilhados, os diferentes modos de encarar a matéria do vivido e um elo de amor e sororidade que resiste à distância e ao tempo. Em Marte 1, a família Martins vive nas margens de uma grande cidade brasileira após a posse de um presidente extremista. Pretos de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. No filme, dirigido por Gabriel Martins, a mãe reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. O marido coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, que querendo agradar o pai, segue ambições, mas secretamente deseja estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa. O que você pensa? O que aconteceu, mãe? O mar deve ser longe para o Adel, né? A distância é aproximadamente 60 milhões de quilômetros. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Marcelo Corsetti e a gente conversa rapidinho e a gente já está de volta. O marido, né? O marido, né? O marido, né? O marido, né? Amém. 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 É louco porque em 2021 a gente fica meio perdido. No fim do ano ocorreu umas audições comentadas na Casa de Cultura e Mário Quintana e era o Paulinho que apresentava essas audições contando a história com quem cada banda era o seu rol de influências, né? E então é uma super oportunidade. Eu acho que só tem ingressos ainda para o gravador. me corrijam se eu estiver errado só que assim essa ação independente da música quem não tem a chance de ir faz teu Pix lá, compra o ingresso tem como, colabora na ajuda que é uma super mão pra um cara de uma importância ímpar o Paulinho tem mobilizado o pessoal inclusive muita gente compra o ingresso antecipado de maneira super antecipada para os espaços, algumas pessoas compram talvez eu não vá, mas vou comprar o ingresso mas também tem essa possibilidade de doação via Pix também as redes sociais vão aparecer aí para o pessoal poder colaborar de várias maneiras possíveis e muita gente está participando muitos músicos participam pela importância do Paulinho Moreira para a música instrumental, tu falou das audições comentadas que o Paulinho Moreira tinha no Instituto Ling também lá no ainda antes disso puxa, agora foi era em todos os lugares no Clio também no Clio, é teve uma passagem aqui pela FM Cultura com sessão jazz também com o Sonara Tribo aqui na TV então muitos espaços botando a música e discutindo e fazendo penso sobre a música instrumental acho que para ter uma noção do tamanho do Paulinho nessa instituição música instrumental do Grande Sul jazz eu lancei agora o Cain na Cânia meu 15º disco são 32 anos de carreira e ele comentou o primeiro disco tem muita gente que vai tocar que é uma galera uma galera muito grande que não tinha nascido quando saiu esse primeiro disco e que agora pô, é um cara que empurrou a Big Band do Lucas ano passado que Porto Alegre faltava, né? tinha a do Insano lá e ele deu força o tempo inteiro então assim tem gente de 20 anos e tem gente de 65 anos e todas essas pessoas tem algo a agradecer ao Paulo em toda essa trajetória de empurrar mesmo assim é um jornalista eu discuto falou, né? Sonora Tribo pô, eu fiz Sonora Tribo e vinha no programa da TV da rádio como é que era? Sessão Jazz Sessão Jazz quantos discos foram lançados ali de gente daqui que tocou a chance de tocar na rádio, né? então acho isso assim foi uma ideia brilhante de execução rápida e isso demonstra a importância desse cara que é uma instituição assim, né? A Cláudia que é da organização falou aqui conosco pô, muitas bandas muitos músicos queriam participar ainda mas não tinha espaço como funcionar então como participar então provavelmente essa que a gente sempre fala a primeira edição porque vai prosseguir a ideia desse festival eu acho que é importante falar também assim o problema de saúde do Paulinho o problema renal a cara eu há pouco né perdi o Bebeto foi embora que era da importância do transplante da doação de órgãos da doação de sangue sabe cara a gente passou dois anos tão ruins aí assim trancado sem poder cara fazer alguma coisa impactar na vida de alguém em algum momento acho que tomara que o Paulinho consiga ir lá pelo menos no primeiro dia abrir o festival que era uma coisa que ele gostava muito abrir shows ele sempre gostou muito disso dar o start nas coisas então acho toda essa coisa ela é muito importante sabe não só o festival não só o Paulinho mas tentar de certa forma ajudar quem está precisando em algum momento impactar na vida de alguém ajudar a gente está agora essa tragédia em São Paulo sabe e ao mesmo tempo que a gente vê atitudes bizarras a gente vê tanta gente batalhando para melhorar um pouquinho aquela situação tão dramática essa do Paulo é uma doença de saúde e eu acho que cara eu acho que é um grande momento assim sabe da comunidade musical mesmo você fez essa relação com o Bebeto Bebeto que além do seu trabalho musical dele também teve um trabalho de ativismo da questão do transplante com o Transplantados por ter passado pela uma fila de transplante e trouxete também pela tua relação com tocando com o Bebeto por muito tempo com a banda oficial 20 anos com os Black Bagual e para a gente ainda está sendo duro mas assim quão legal foi porque foi em 2013 a gente estava gravando um disco e quanto tempo o Bebeto teria tido com a gente se não fosse aquele momento em que alguém num momento de dor sabe se não não vamos doar vamos então acho que tudo isso tem que vir assim a importância de tudo isso e a importância de tu ter como tu falou assim todo mundo queria tocar tem gente que ficou de fora então cara daqui um mês daqui um mês um pouquinho eu creio que de novo nós vamos estar falando disso não eu mas outros caras aqui e os espaços se abriram os ingressos está vendendo para caramba então vai ser vai ser está cumprindo sua meta mais do que a as bandas e a organização a Cláudia o Marcos Abreu a Cássia estarem ajudando o Paulinho eu acho que o Paulinho está ajudando a gente nesse momento que é um momento de união talvez raro de olhar e pensar um pouco mais no outro também excelente então o festival Paulo Moreira de 2 a 5 de março tem um arroba ali para o pessoal ir nas redes sociais também ter mais informações também poder doar a parte financeira é importante mas tem várias outras formas de doação tempo carinho dedicação e inclusive pessoas que tem doar inclusive órgãos vou pedir para o Marcelo devolver o microfone aqui para mim enquanto ele se prepara aqui para finalizar o Estação Cultura com mais uma música e eu lembro a todos vocês hoje sexta-feira segunda-feira então a partir das 6 horas da tarde o Estação Cultura está de volta com mais um programa inédito com muita arte informação diversidade então um bom final de semana a todos quer rever esse programa chegou no finalzinho a gente tem uma representação às 10h30 da noite ainda hoje e se tu não conseguiu assistir em nenhuma das nossas duas exibições passa lá no canal da TVE no Youtube certo? um bom final de semana a todos e a gente encerra o Estação Cultura com um pouco mais da música do Marcelo Corsetti o Estação Cultura Amém. 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 Amém.